É o DJ Rei, o mais brabo! DJ Rafinha Destaque, pode soltar pra elas aquela putaria braba Ela vai abaixando, ela vai levantando até o dia clarear Minha piroga já tá muito dura, pra você vir e bolar Perenéreca não pode parar, perenéreca tem que balançar Perenéreca não pode parar, perenéreca tem que balançar Saco dessa porra, pula nem pro outro, mete essa porra pra lá no de cá Perenéreca não pode parar, perenéreca tem que balançar Sento, 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 sento Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento, 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 rebolando, chamando seu nome É o DJ Rei, o mais brabo! DJ Rafinha Destaque, pode soltar pra elas aquela putaria braba Ela vai abaixando, ela vai levantando até o dia clarear Minha piroga já tá muito dura, pra você vir e bolar Perenéreca não pode parar, perenéreca tem que balançar Perenéreca não pode parar, perenéreca tem que balançar Perenéreca não pode parar, perenéreca tem que balançar Saco dessa porra, pula nem pro outro, mete essa porra pro lado de cá Perenéreca não pode parar, perenéreca tem que balançar Sento um, sento um, sento um, sento um, sento um gostosinho Vou deslizando onde vai Sento um, sento um gostosinho Vou deslizando onde vai Sento um, sento um, sento um, sento um, sento um gostosinho Vou deslizando onde vai Sento um, sento um gostosinho Vou deslizando onde vai Eu sento rebolando, chamando seu nome Eu sento rebolando, chamando seu nome